Em São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de um fórum do Grupo Estado para debater a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Durante o evento, Moreira Franco ressaltou que as mudanças nas regras da aposentadoria vão garantir a retomada consistente do crescimento econômico do país. Com a reforma da Previdência aprovada, por ser o problema fiscal mais grave, do país, nós poderemos ter, ano que vem, o início de um ciclo virtuoso, porque a confiança aumentará. Isso vai permitir que os projetos de médio e longo prazo, que começam a ter que funcionar hoje, a mobilizar investimentos agora e, consequentemente, a gerar empregos imediatamente, nós vamos tê-los com mais abundância. Ainda segundo o ministro, a aprovação da reforma vai reduzir privilégios. Uma sociedade em que há igualdade e que a igualdade garanta igualdade de oportunidades a todos e que não tenhamos que conviver com esses privilégios odiosos de poucos ganharem tanto e muitos ganharem tão pouco. No Brasil, a Previdência tira do pobre para dar para o rico. A proposta de emenda à Constituição, que modifica regras do sistema previdenciário, precisa do apoio de pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovada na Câmara dos Deputados e em mais dois turnos no Senado. A discussão sobre a reforma da Previdência deve começar ainda esta semana na Câmara. Entre os principais pontos da reforma estão idade mínima de aposentadoria com a regra de transição até 2042, 62 anos para mulheres e 65 para homens, tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos. Mas tudo permanece igual com as regras atuais para quem já está aposentado, quem tem idade para se aposentar e trabalhadores rurais. O benefício da prestação continuada, o BPC, ajuda paga pelo governo a idosos em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência também continua vinculado ao salário mínimo. As discussões no Congresso levaram a essa mudança no texto no sentido de não fazer o ajuste alcançando aqueles que ganham os menores benefícios, as pessoas menos privilegiadas. Então, de novo, fez-se uma alteração para que o BPC não sofresse nenhum tipo de alteração e o texto que está sendo discutido e que esperamos que vá a votação não altera as atuais regras do benefício de prestação continuada. Especialistas em Previdência Social e economistas também participaram do debate. Na avaliação do professor José Marcio Camargo, os recentes avanços na economia podem se perder caso a reforma da Previdência não avance. O país deve crescer algo próximo a 4% em 2018, com uma inflação de 3%, uma taxa de desemprego que no final do ano deve estar na casa dos 9, 8,5%, vindo de 14%, que é um ganho monumental. Tudo isso tem a ver com esta reforma da Previdência, porque esta reforma torna o orçamento público viável.